E aí Como é que é pessoal aqui com vocês é Norges44 e sejam muito bem vindos ao 13º episódio de o EDD2 Espero que tenham gostado do outro e vamos continuar com este e vamos a parar o cabelo e a barba e vamos para a nossa missão Siga Vou fazer um pequeno corte e a gente já se vê Zé já estamos aqui Eu é que plorei matar o meu outro cavalo e tínhamos um cavalo de corrida que era aquilo que eu queria e portanto ainda bem que o nosso cavalo morreu Vou pôr aqui isto E o nosso boneco está mesmo com o cabelo gostoso mesmo E aí Ora lá Ora lá Ora lá É só comprar aqui um fatinho novo Barulhar se não Tocar outra roupa E aí Trajes O perseguidor que é mesmo este Mas sem o chapéu Opa Opa Chapeus Sem chapéu Sem chapéu E aí E aí Que matou Opa Opa Seis Um jogo de café para ganhar uns olhos de morte. Para já comemos. Só mesmo para engordar. E os gajos estão sempre a fazer o mesmo momento de comer. Os gajos são mesmo viciares nisto. Agora um cafezinho. Um café? Não consigo tirar um café? Não consigo tirar um café. Não sabe. É a leijada das mãos. Não sabe tirar um café. É coxo. Ah Arthur. O que é que é que é? Ah então não. Não tem nada delege. Ah. E aí João. O que você quer? O que você quer? O que você falou? O que você disse? O que você disse? Agora eu vou deixar tudo. O que você disse? O que você disse? O que você disse? Troll That is a real idea I think that's the first time you ever had one of them Shut up You might be the first bastard To ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent So we're doing it? Well we're gonna need ammunition, guns, real fraud Yeah I'm gonna need ammunition, guns, real fraud Yeah I'm gonna need ammunition, guns, real fraud Yeah I'm gonna need ammunition, guns, real fraud Yeah I know just the place I'm gonna need ammunition There was an old shack just over the border North of a place called D-Barry Creek Maybe he didn't somewhere near that There was a lot of stuff to do I'm here What I could find in the equipment Ah I'm here I'm here I'm here What? What I could find in the equipment What? 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 I'm here 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 The adder I'll put it here I'm here Podemos usar o arco. Podemos usar o arco. Primeiro quero o arco. Isso. Podemos fazer sempre falta. Entrar. E agora? E agora ela é expositiva. E agora? E agora? Vamos embora. Estamos esperando aqui. Agora o nosso cavalo vem atrás. Já vem ali atrás. Oh mesmo pelo meio. Para vocês depurarem. Pum. Elevante-se. Elevante-se. Morreu. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto meu amigo. Ele está morto. 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 Como é que eu entro agora? Está estacionado? Isso! Quer dizer, surtou-me daquela manada que eu mandei ao gajo? E aí o gajo ia sair fora do cavalo. Agora eu volto ao meu campamento de carros e está posicionado. Ok, eu faço isso. Descansa. Campamento. Diorno. Eu vou fazer um pequeno corte. Pessoal, já chegámos. Estive ali a caçar. Olhem aqui o que é que eu descobri. Querem ver? Olha. Estamos aqui no cavalo. Cavalo. Olhem aqui os trajes. Podemos mudar para este. O Pistoleiro. Podemos mudar para o cabo de verão. E agora ficámos do cowboy de verão. Mas deixa-me pôr aquilo que eu quero, não é? Que é o... Perseguidor. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segue-me. Aqui, cabelinho. Tudo para a parte 3. Jesus. Você está com piadolas. Estão com piadolas. Estão com piadolas... Estão com piadolas... Eu não posso sentar. Preciso falar com você. Vamos já aqui é esta. Siga. Siga. Corre. Ainda estão a afiar tudo. Ainda não. Aprendendo a buscar. Olha é fixe. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Está tudo bem? Onde é ele? Eu não pensei que parece que está com isso. Ainda não. 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 Ah não, por causa mesmo aqui Eu ia caçar aquele animal Zé, eu não tenho Pequena de pesca Tenho, por causa tenho E aí, como é que se vai buscar? Mas é que já tens isca Não, por causa não tínhamos E aí 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 Pichinhos A estar a pescar peixinhos Tauas 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 Andá cá bebe Andá cá bebe Andá cá E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou buscar a primeira pessoa Eu vou buscar a primeira pessoa Oi... Agent Milton, Agent Ross, Agencia Detectiva Pinkerton, segundo ao Governo dos Estados Unidos. É bom que finalmente se encontre. Você sabe muito sobre você. Você é um homem querido, Sr. Morgan. 5 mil dólares para sua cabeça. 5 mil dólares? Para mim? Posso me tornar aqui? Nós queremos Vanderlei. O Dutch, eu não vejo ele há meses. É isso aí. Porque eu ouvi que um homem que se encaixou a sua descrição roubou um trem que pertence ao Leviticus Cornwall, perto da Granite Pass. Ah, não é aquele pequeno... velho, hoje em dia. Aparentemente não. Escute. Essa é minha oferta, Sr. Morgan. Traga a Vanderlei. Tenho minha palavra que você não vai esforçar. Ah, eu não vou esforçar em qualquer maneira, Agent. Melton. Você sabe? Eu não fiz nada errado. Além de não jogar jogos com suas regras. Espere-me a filosofia, Lessa. Eu já ouviu isso. De Mac Callender. Mac Callender? Ele foi bem fechado quando eu saí com ele. Então, na verdade, foi... Ou a matéria. Espere-me. Espere-me. Mas matéria. Você gostou de ser um homem rico. Você gostou? Eu gostei da sociedade, as fracas e tudo. Você pessoas veneram a sabedoria e você vai morrer. A sabedoria. Todos vocês. Nós vamos morrer, Agent. Alguns deles, mais 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 que outros. Bom dia, Sr. Morgan. Tchau. Nós estamos indo para a loja. Do Wante. He. Não. E aí Nada não tem não Tipo aqui eu conheço Festo, Festo, Festinho Você é Como você se conhece? Nós temos um peixe E eu te pedi uma necloca Não tem a ver Você achou que eu ia falar? Não tem a ver Nós tivemos um bom tempo O que está acontecendo? Nada, é só um filho que está tão foco Eu vou te ouvir um pouco Ok Ei, você fez verdade Obrigada Não tem nada Mas pronto Fica, fica Não tem nada Nós precisamos Nós levamos Estes calmos bem calmos Bem vocês espetem o estado fiquem bem este é o vosso lado que esta aqui por ser no lado direito E agora Está para ser no meio Se inscreve e compartilha Espero que gostem e fiquem bem